Olá, meus amores! Hoje é dia de Botox em Loura e eu resolvi testar o Botox da Paiola, tá? O 3D Violete para cabelos ruros. Aí eu já lavei o cabelo com shampoo, eu não usei um shampoo anti-resíduo, mas eu usei um shampoo transparente, tá? E eu lavei esse cabelo umas duas vezes e eu fui secando o cabelo. Eu não gosto muito de desembaraçar o cabelo molhado, não, quanto mais se for um cabelo loiro, tá? Aí eu sequei mais ou menos uns 80%, você vê que ainda tem parte que tá molhada, não sequei muito por se tratar de um cabelo loiro, né? E ele tá também passando por tratamento. Então, fiz minha divisão, que eu tô aí acostumada a fazer cliente, que a gente conversa bastante. E fiz toda a minha preparação aí, como eu faço sempre, vamos lá para o nosso Botox. O BTX que eu vou usar hoje é o da Paiola, tá? O Max Utablond 3D Violete. Ele foi desenvolvido para redução de volume, hidratação intensiva. Ele é um selante Botox 3D Violete. Ele é um poderoso repositor de massa capilar, que é composta por ativos ricos em aminoácidos, polimérios e vitamina E. Atuante como desamarelador, que matiza e disciplina os fios, dando brilho e sedocidade, tá? Ele fala aqui que ele é 7 em 1, que ele é matizador prátino, selagem, plástica dos fios, brindagem capilar, Botox redutor de volume, hidratação profunda e ele reconstrói a fibra capilar. E ele também contém o pH 3.5. Ele tem essa corzinha azul, porque justamente para tirar todo o amarelado do cabelo, tá? E sim, você pode usar esse Botox em cabelos que não for loiro, tá? Não tem problema nenhum. Ai, Lili, eu posso usar esse Botox em cabelo vermelho? Eu acho que não interfere muito, não. Eu nunca usei, tá? Mas em cabelos louros, eu amei o resultado dele. Ele não contém cheiro forte, tá bom? Ele é a base, assim, de ácido, não contém cheiro forte. Ai, mas você falou que ele é uma selagem. Pode-se usar também como selagem, certo? Aí eu passei mechas, mechas, mechas e mechas e deixei agir aproximadamente uns 30 minutos no cabelo dela. Bom, meninas, depois de 30 minutos, eu enxaguei totalmente o Botox do cabelo. Tirei todo, tá? E logo aí você já sente a diferença. Eu senti que realmente ele deu uma reconstruída nos fios, além de alinhar muito bem os fios. Lembre-se que tudo que transforma o fio não é tratamento, não é alisamento, tá, gente? Gente, progressiva e selagem não trata cabelo. O Botox, ele dá uma leve hidratação, mas ele é um alisamento, certo? Fui aí escovando esse cabelo. Eu escovei com a maior delicadeza do mundo. Porque como se trata de um cabelo loiro, ele tá um pouco fragilizado. Então eu fui escovando todo o cabelo, tá? E, gente, a escovação eu deixei o secador entre morno e frio, não muito quente. Aí eu usei a minha lise, tá? A minha nova pranchinha que ajuda muito aí nesses cabelinhos. E a temperatura dela é 200 graus. Nesse cabelo loiro, eu sempre prancho o cabelo loiro pra progressiva, selagem, Botox, na temperatura de 180, tá bom? Como a minha prancha não tem essa temperatura de 180, essa prancha da AMQ, essa é a Slim, tem resenha no canal dela. Então, quando é cabelo loiro, um cabelo bem fino, um cabelo bem fragilizado, eu gosto de pranchar normalmente na temperatura de 430, tá? Que é a temperatura mais baixa que eu tenho dessa prancha. E o cabelo tá super macio, super sedoso, aí, amei o resultado, né? E pra vocês, tá aí o nosso loiro bem matizado, diferente de como chegou, né, gente? Que tava aquele loiro bem amarelado. Gostei muito desse Botox. O resultado que deu matizou bastante o cabelo e não desbotou tanto assim na hora que eu tava pranchando. Porque também, como eu falei a vocês, pra cabelo loiro, use sempre uma temperatura menor, tá? Porque aí não danifica os fios e não ajuda a desbotar tanto o cabelo. Amei o resultado, a cliente simplesmente amou, tá certo? E super indico esse Botox da Paiola. Eu tô apaixonada por os produtos da Paiola. O vídeo é esse aí, se gostou, dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!